Música Olá, meu nome é Renata Nunes, sou do Templo Espiritual Maria Santíssima e estamos falando sobre as parábolas de Jesus dando continuidade, de uma maneira que nós, na maneira que nós dividimos colocamos aqui, vamos falar agora sobre o ministério na Galileia primeiro período, discurso das parábolas e palavra de amor nesse primeiro período, vinho novo em odres velhos ou remendo com pano novo ou jejum e casamento a parábola do vinho novo em odres velhos é um par de parábolas contadas por Jesus no Novo Testamento encontradas em Mateus, em Marcos e Lucas uma versão das parábolas também aparece no gnóstico do Evangelho de Tomé no Evangelho de Mateus, a parábola é contada da seguinte forma vieram, depois, os discípulos de João e lhe perguntaram por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? respondeu-lhes Jesus podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar ninguém põe remendo de pano novo em veste velha porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura nem se põe vinho novo em odres velhos do contrário, rompe-se os odres derrama-se o vinho e os odres se perdem mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam por quê? na realidade, né gente? até mesmo nos dias de hoje se você pega um remendo novo e põe no velho aquilo vai se desgastando então, o noivo que ele quis dizer é ele mesmo, né? se Jesus estava entre os seus discípulos por que que já tinham que fazer um jejum? por que que tinham que fazer esse sacrifício? ele estava ali então, quando você está com o seu convidado quando você está com a pessoa, né? que está com você você não vai fazer com que ele passe por dificuldades então, por exemplo não se sabe exatamente qual o significado deste famoso dito em seu contexto original mesmo para os acadêmicos modernos, né? geralmente se interpreta o trecho indicado que Jesus estaria propondo uma nova forma de realizar as coisas o novo remendo não pode ser costurado em vestido velho pois irá encolher e aumentar o rasgo também não se pode utilizar vinho novo em odres velhos pois o vinho irá fermentar e expandir rompendo os odres velhos diga-se de passagem odres velhos era aquelas aquelas tipo garrafões feito de couro, tá? que as pessoas levavam junto com elas para conservar, né? tanto a água quanto o vinho então, Jesus dessa forma parece estar preocupado que tanto o remendo novo e o vinho novo quanto o vestido velho e o odre velho sejam preservados é possível ainda que ele estivesse tentando indicar que é necessário jogar fora as coisas velhas que são incompatíveis com seu novo caminho outra possibilidade também é que as coisas velhas são dignas de serem preservadas mas não misturadas com as novas as metáforas nas duas parábolas foram retiradas da cultura da época pano novo ainda não tinha escolhido encolhido com as lavagens de modo que o uso de pano novo em roupa velha causaria rompimento da roupa velha pois o pano novo vai encolher quando for lavado do mesmo modo os odres velhos tinham sido esticados até o limite e tornados-se frágeis com o vinho fermentado que havia dentro deles usando-os novamente portanto arriscaria estourados então dessa forma expliquei de várias maneiras a mesma coisa então a gente tem que ter sempre gente discernimento por isso até mesmo que os ciganos sempre falam para a gente cuidar dos nossos idosos cuidar das pessoas mais velhas cuidar de fatos ocorridos porque é deles que nós tiramos os nossos ensinamentos o novo é bom mas o velho também nós temos que unir esses dois mas de uma maneira saudável não de uma forma que um possa prejudicar o outro daqui a pouco voltaremos com mais uma parábola de Jesus e aí 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 e aí